Olá pessoal, hoje eu vim fazer aqui a colheita do machuchu, né, chuchu, aqui ó, pode ter um os baitão aqui, tem bastante chuchu aqui, eu vou lá tirar e vou deixar aqui filmando aqui para vocês verem como é, aí eu vou botar ele no chão ali, eles, deixar ver o tanto de chuchu que tem aqui, mas é grandão, chuchu daquele bom, né, que eu plantei aí, fiz um, bem tem uma, aqui tem um galinheiro, bem tem um galinheiro antes, aí eu plantei o pé bem ali, tá bem aí o pé do chuchu, chubaraça, aí subiram aí, ó, subiram e fui lá em cima, mas aí tá nesse pé de carambola, aí tá cheio de chuchu, olha pra ver aí, ó, eu vou lá tirar, deixa eu ficar aí, ó, observando aí, ó, deixa aí assim, gravando, vou lá tirar lá, vê se acha um gatinho, né, um bambu, hein, tem um bambu aqui, tem um bambu aqui, tem um só mais um pouquinho, deixa eu tirar a ponta, ó, pessoal aqui, ó, fiz um ganchinho, na vida aí, ó, um ganchinho no bambu, fica melhor de tirar, né, eu vou lá engancho, engancho o pezinho do machuxo ali, ó, pum, puxo. Aqui tem, o bumbu é bem comprido, vamos lá tirar. Derruba isso aqui, depois vai junto. Mirar aqui, ó. Já tem, né? Deixar ele, aquele do detalhe já não presta, não. Aqui, aí não já, não. Ih, o filho tá cheio, olha. Um baitão aqui. Um, dois, dois, três, três, agora, ó, está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bolo está muito comprido. Só mais um menorzinho. Aqui ainda me arrancha. Cortar um pedaço. Tira-se aqui baixo o bielo. Sexto. 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 E lá em cima está cheio. Sexto. Não tem mais. O que é isso? Gostam daquele machuchulizinho, né, novinho, quando ele tá aberto aqui, né, aí já não presta mais, não fica duro, né. E esses de mais novinho, não precisa nem tirar a casca, não precisa tirar. Vou montar eles aqui. Vou montar eles aqui, né, aí já não precisa, não precisa, não precisa. Muitos, muitos. Que coisa, que coisa. Um cheiro de marrinhos. Aqui para dar e vender. Chegão. Um pauzinho mais curtinho. Aqui o pessoal, fiz outro mais curtinho. Um sarrafinho. Botei um preguinho ali na ponta. Fica mais fácil de tirar. Aqui lá o bambu é muito comprido. Fica ruim. Eu vou lá dentro agora tirar uns. Bem lá dentro lá. Tem aqui nesse pé aqui. Tá cheio né. Esse pé aqui ó. Tá carregadinho aqui dentro. Tá cheio de chuchu ali dentro. Eu vou lá tirar e já mostrei. Pessoal, acabei de tirar aqui. Ficou bastante lá em cima. Tem bastante. Ainda. Aqui embaixo tem uns miudinhos. Vou deixar crescer. Mas olha o tanto que deu. Né. Tanto que deu de chuchu. Aqui é tudo aquele lisinho né. Não tem espinho, nada. Aquele lisinho. Esses mais novinhos aqui que são bons né. Esses mais novinhos. Para botar no feijão, na sopa. Inteiro assim. Vou rachar no meio. Só não precisa nem descascar. Esse já tem a casca mais dura né. São mais velhos já. Ficou bastante aí. A pessoa gostou de ver aí ó. A colheita do machuxo. Vai ter muito aí ainda. Deixa o joinha aí. Escrevo no canal. Até o próximo vídeo aí. Vou fazer em breve. Até mais pessoal. Até mais pessoal.